Eu achava que eu era feliz quando não conhecia Jesus Eu vivia aprisionado, verdadeiro caminho da luz Mas Jesus foi quem me libertou, do caminho andava comigo E mandou para uma prisão, dando paz pro meu coração Para Deus nada é esquecido, para Deus nada é impossível E Jesus é o nosso irmão, é da terra de homem perdido Já prepara o seu galardão Se eu quiser ser mais abençoado, descobri que é falar com Deus Ele conhece o meu problema, e também conhece o seu A doença incurável que tinha, para ele já está resolvido Não existe problema maior, que Jesus não saiba de qual Ele é o verdadeiro amigo, para Deus nada é impossível E Jesus é o nosso irmão, é da terra de homem perdido Já prepara o seu galardão Se eu quiser ser mais abençoado, descobri que é falar com Deus Ele conhece o meu problema, e também conhece o seu A doença incurável que tinha, para ele já está resolvido Não existe problema maior, que Jesus não saiba de qual Ele é o verdadeiro amigo, para Deus nada é impossível E Jesus é o nosso irmão, é da terra de homem perdido Já prepara o seu galardão E Jesus é o nosso irmão, é da terra de homem perdido Eu tenho a minha viola, cantei o meu violão Para louvar a Jesus e todo o meu coração Quando eu começo a tocar, eu sinto muita alegria Eu posso louvar ao Senhor Toda hora de noite e de dia Eu posso louvar ao Senhor Toda hora de noite e de dia As cordas da minha viola é de aço e forte demais Quando eu toco a minha viola, a tristeza fica pra trás O fogo dos dias do santo, eu dobro meu joelho no chão Eu me alego o pontão da viola Que entra no meu coração Eu me alego o pontão da viola Que entra no meu coração No repique da minha viola, já balança o meu coração É remédio para a minha alma E eu me alegro com o outro irmão Alegria é escrever o seu rosto Tô mais velho até as crianças A viola é pra louvar a Deus É antiga e me traz a lembrança A viola é pra louvar a Deus É antiga e me traz a lembrança O fogo vai cair, cai, cai, cai Jesus Cristo está na frente e vai hoje aqui operar O fogo vai cair, cai, 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 cai O fogo vai cair, cai, cai, cai Jesus Cristo está na frente e vai hoje aqui operar O fogo vai cair, cai, 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 cai Aqui está Jesus Cristo, ele vai te abençoar O fogo vai cair, cai, 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 cai O fogo vai cair, cai, 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 Jesus Cristo está na frente e vai hoje aqui operar O fogo vai cair, cai, 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 aqui está Jesus Cristo, Ele vai te abençoar E a defesa encosta em todo o povo reunido, o fogo desceu do céu, todos foram revestidos Veio o vento lá do céu e encheu aquela casa, todos se encheu do poder de Jerusalém O fogo vai cair, cai, 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 Jesus Cristo está na frente e vai hoje aqui operar O fogo vai cair, cai, 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 aqui está Jesus Cristo, Ele vai te abençoar O fogo vai cair, cai, 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 Jesus Cristo está na frente e vai hoje aqui operar O fogo vai cair, cai, 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 aqui está Jesus Cristo, Ele vai te abençoar O fogo vai cair, cai, 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 Esta igreja tem um som, esta igreja tem vitória Esta igreja glorifica, adorando o rei da glória Esta igreja é unida, não aceita divisão Quem divida é o inimigo, que só traz separação Lá em Salmo está escrito, pode lhe pôr atenção Canta irmão, lindo louvor Adora Jesus Cristo, autor da salvação Canta irmão, lindo louvor Adora Jesus Cristo, autor da salvação Esta igreja tem amor, é segundo mandamento Ela ama a missão, vira alguém no sofrimento Esta igreja tem doutrina, ela é pentecostal Quando o fogo cai do céu, vai queimando tudo o mal Esta igreja vai marchando para o reino celestial Canta irmão, lindo louvor Adora Jesus Cristo, autor da salvação Canta irmão, lindo louvor Adora Jesus Cristo, autor da salvação Esta igreja tem amor, é segundo mandamento Ela ama a missão, vira alguém no sofrimento Esta igreja tem doutrina, ela é pentecostal Quando o fogo cai do céu, vai queimando tudo o mal Esta igreja vai marchando para o reino celestial Canta irmão, lindo louvor Adora Jesus Cristo, autor da salvação Canta irmão, lindo louvor Adora Jesus Cristo, autor da salvação Canta irmão, lindo louvor Canta irmão, lindo louvor Jesus Cristo, eu te amo Não posso andar sozinho Jesus Cristo, eu te chamo Não vivo sem teus carinhos Sem você na minha vida Eu não posso mais ficar Jesus Cristo, eu te chamo Vem aqui pra me ajudar Jesus Cristo, eu te chamo Vem aqui pra me ajudar Música Eu estava lá no mundo Sendo escravo do pecado Quando eu conheci a Jesus Deixei o mundo Deixei o mundo de lado Hoje eu não vou a Deus Não quero mais o passado Hoje eu vivo cantando Eu não sou mais enganado Eu não sou mais enganado Hoje eu vivo cantando Minha vida com minha família Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo está comigo Eu vivo louvando a Deus Ele é o meu abrigo Se você está distante Vai agora procurar Jesus Cristo, Jesus Cristo está esperando Ele quer te abraçar Se você não vier logo A vara vai te pegar Jesus Cristo é o caminho Não procure se enganar Pelo Cristo é o caminho Não procure se enganar Música 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 No estado de Amazona O missionário chegou Como a esposa e seu filhinho Num ranchinho ele botou Na beira daquele rio Conforme Deus ordenou Mas ele fez tudo certo Conforme o Senhor mandou Conforme o Senhor mandou Música Ao receber um convite Na hora ele adiantou Que no dia do trabalho Veja só o que resultou Pois seu filhinho Pois seu filhinho amado Um vidro ele pegou Tava cheio de veneno Um pouco ele tomou Música Seu filhinho caio morto Sua mãe pegou a gritar Aonde que você ia Eu te peço que não vá O missionário O missionário valente Como a esposa foi falar O trabalho adiantei E a palavra eu vou pregar Música Música Sua esposa ficou em casa A amargura da Juli Seu filhinho estava morto E ela ficou velando O missionário dizia É Deus que está me provando Eu vou pregar a palavra Eu vou pregar a palavra Que Jesus está me mandando Música Ao terminar o trabalho Fui uma vila abraçou Chorando com voz bem alta Com Jesus ele falou Preguei Preguei a sua palavra Muitas almas Tu salvou Jesus salvou Meu filho Eu te peço Por favor Quando ele chegou em casa Sua esposa ele chamou Vamos fazer uma oração Vamos fazer uma oração A mão pro céu levantou Seu amor chegou ao céu Deu o trono levantou Seu filhinho estava morto Na hora ressuscitou Deu o trono levantou Eo o trono levantou Eo o trono levantou Ele tinha uma oração Doce de amor O teu projeto ainda não concretizou E o teu sonho não tornou realidade Desesperado muitas vezes tu reclama Que Jesus Cristo te abandonou Tenha paciência e fere mais um pouquinho Que Jesus Cristo vai mudar a sua história Saiba uma noite você pode chorar Mas alegria vem no dia clarear Saiba uma noite você pode chorar Mas alegria vem no dia clarear Música Na verdade a sua noite é muito escura Um novo dia em sua vida não raiou Desesperado muitas vezes tu reclama Que Jesus Cristo te abandonou Tenha paciência e fere mais um pouquinho Que Jesus Cristo vai mudar a sua história Saiba uma noite você pode chorar Mas alegria vem no dia clarear Saiba uma noite você pode chorar Mas alegria vem no dia clarear É telebroso na verdade o mar da vida As fortes onda As fortes ondas que querem naufragar Desesperado Desesperado muitas vezes tu reclama Que Jesus Cristo Desesperado muitas vezes tu reclama Que Jesus Cristo vai mudar a sua história Saiba uma noite Saiba uma noite você pode chorar Mas alegria vem no dia clarear Saiba uma noite você pode chorar Mas alegria vem no dia clarear Saiba uma noite 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 E bebendo, jogando e fazendo festa Enfrentava muito perigo, com chapéu quebrado na testa Enfrentava muito perigo, com chapéu quebrado na testa Eu pensava que eu era valente, mas não tinha, não era nada Jesus Cristo mudou minha vida, eu espero uma linda morada Jesus Cristo mudou minha vida, eu espero uma linda morada Se eu não fosse meu Jesus querido, o que era da minha vida Eu vivia perangulando, eu levava a vida sofrida Uma luz acendeu no caminho, e tu foi bem de repente Eu senti um choque profundo, e na hora abriu minha mente Eu senti um choque profundo, e na hora abriu minha mente Eu pensava que eu era valente, mas não tinha, não era nada Jesus Cristo mudou minha vida, eu espero uma linda morada Jesus Cristo mudou minha vida, eu espero uma linda morada Se não fosse meu Jesus, vem todo o meu coração Não sabia que eu era chamado, mas Jesus segurou minha mão Ele disse vem junto comigo, o trabalho eu vou te mostrar E segure esse talento, e o talento é de louvar E segure esse talento, e o talento é de louvar Eu pensava que eu era valente, mas não tinha, não era nada Jesus Cristo mudou minha vida, eu espero uma linda morada Jesus Cristo mudou minha vida, eu espero uma linda morada Jesus Cristo mudou minha vida, eu espero uma linda morada Jesus Cristo mudou minha vida, eu espero uma linda morada Jesus Cristo mudou minha vida, eu espero uma linda morada Jesus Cristo mudou minha vida, eu espero uma linda morada Jesus Cristo mudou minha vida, eu espero uma linda morada A vitória é em sua mão Jesus é o mediador Ele é o filho de Deus Recebe então essa hora A vitória é em sua mão Jesus é o mediador Ele é o filho de Deus Receba sua bênção agora Porque Jesus prometeu Jesus, Ele está aqui Ele quer te ajudar A promessa é pra você Pode crer e não duvidar Jesus, Ele está aqui Ele quer te ajudar A promessa é pra você Pode crer e não duvidar Jesus é o mediador Ele é o filho de Deus Recebe a bênção agora Porque Jesus prometeu Jesus é o mediador Ele é o filho de Deus Recebe sua bênção agora Porque Jesus prometeu Jesus, Ele está aqui Jesus, Ele está aqui Ele quer te ajudar A promessa é pra você Pode crer e não duvidar Ele é o filho de Deus Ele quer te ajudar Ele quer te ajudar A promessa é pra você Ele quer te ajudar Vamos falar a verdade Meu amigo, meu irmão Jesus, Cristo é o caminho Não procure outro, não Se você está triste Jesus vai te alegrar Jesus, Cristo é o caminho Ele quer te ama Ele quer te ajudar Hoje eu amo a Deus Eu quero te alertar Mesmo que se abrem o rei Ele está nesse lugar Ele é nosso amigo Ele é advogado Lá no céu, junto de Deus, Ele tem nos ajudado A palavra do Senhor está sendo pregada Para mim e para você está sendo anunciada É uma letra para aqueles que estão desviados Para ir morar com Deus, precisa estar preparado Jesus Cristo vem na nuvem pra sua igreja buscar Queira um acerto de ponta com aqueles que ficaram Acertei a Jesus agora pra me pôr e não chorar Vamos estar preparado pra não dormir de amor É uma letra para a minha vida É uma letra para a minha vida É uma letra para a minha vida